Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Estamos no dia 25 de novembro de 2016. O assunto do dia não tem como ser outro, é Caixa 2. E o que seria Caixa 2? Bom, vamos partir do pressuposto que tem primeiro uma Caixa. E a Caixa 1 é a Caixa legítima, a Caixa da legitimidade de todos os recursos públicos. É onde entram os recursos de forma transparente, de forma correta. Eu sempre disse pra vocês, gente, se vocês querem evitar o Caixa 2, simplesmente não é fazer financiamento público exclusivo de campanha. É fazer com que haja dedução do imposto de renda das pessoas que investirem. Se tu fizer a dedução do imposto de renda, de todas as pessoas físicas ou jurídicas que forem feitas essas situações, vocês vão perceber que não vai ter incômodo nenhum, não vai ter nenhum problema, porque as pessoas vão dar o seu dinheiro e vai ser declarado, tudo vai ser transparente. Por que acontece o Caixa 2? O Caixa 2 basicamente ocorre por um único motivo. Porque as pessoas querem deduzir do imposto de renda, querem fazer alguma coisa e não consegue, e por outro motivo, que não é atrativo, acaba não sendo atrativo, e por outro motivo, porque elas querem algum benefício do governo. Olha, se não houver nenhum benefício por parte do governo, porque o benefício já entra direto a partir do momento da doação, seja ela qual for o tipo de doação, digamos que tu faça uma doação pra cultura. Aí tu faz 100% daquilo que tu doou pra cultura. Antigamente a lei Sarney de incentivo à cultura era assim, o Collor entrou e cancelou a lei Sarney. Ele alegava que tinha uma situação de corrupção na lei Sarney de incentivo à cultura, mas não mostrou onde tinha o problema e não botou nada no lugar. O que acontece agora é uma situação onde existe corrupção, tremenda corrupção na questão da cultura, já desde os governos petistas e tudo, inclusive hoje foi exonerado o ministro da cultura, por dizer que está havendo corrupção no governo Temer. Aí o pessoal pega e diz, ah, Temer não é meu presidente, Temer não me representa, Temer é o teu presidente, tá? Temer é teu presidente. Então não te preocupa que a coisa ainda está, mesmo que tu não queira, mesmo que tu não goste, mesmo que tu espernei, pra tirar o Temer agora, só com impeachment. Então tem que achar provas, tem que ter provas, e essas provas tem que ter solidez, porque vai ter que passar todo o processo de novo. O que fizeram com a Dilma, vão ter que fazer com o Temer também, tá? Então é necessário que hajam provas contundentes a respeito disso. O ministro esse que saiu, ele dizendo que não, que não aceitou corrupção, isso, aquilo, aquele outro. Na verdade, a parte onde mais existe corrupção, uma das partes onde mais existe corrupção nos governos, nos governos do PT e governo nacional, é exatamente na questão do financiamento de cultura. Então a gente tem que observar bastante essa questão. Eu já fiz vídeos também a respeito disso. Então o financiamento público, ele sempre traz algum problema. E aí entra a questão de um recurso financeiro, um segundo recurso, o chamado Caixa 2, que é o desvio de dinheiro que acaba beneficiando a corrupção e o crime organizado. Então se tu, em vez de Caixa 2, você fizer o financiamento privado de forma legítima, legal, ou a dedução do imposto de renda de 100% daquilo que for investido, que simplesmente bastaria fazer esse tipo de coisa, claro, vai menos dinheiro para o governo? Vai. Vai menos impostos para o governo? Vai. Em compensação, as estruturas que estão sendo hoje financiadas por governo seriam financiadas por entidades privadas. E haveria então o maior investimento do setor privado em setores públicos. Então acabaria compensando, porque daria retorno para a sociedade imediatamente. Então a cultura seria financiada, o esporte seria financiado, digamos que investisse, dedução do imposto de renda para quem investisse no esporte. O esporte ganharia com isso, a cultura ganharia com isso, todos ganhariam com isso. Simples assim, deste modo. Então, por que não é feito isso, Antônio? Não é feito isso porque não há interesse político, há interesse de aumentar os impostos e a máquina pública. Bom, libera, libera geral, faz o financiamento público-privado de campanhas com a dedução do imposto de renda de quem doar tanto na parte de empresas como na parte de pessoas físicas, pessoas físicas e jurídicas. Faz isso desse jeito, resolve o problema, não há mais caixa 2. E agora? E aqueles que já cometeram o problema? Bom, primeiro que ninguém está discutindo isso da forma como eu estou falando para vocês. E segundo que as pessoas que estão fazendo hoje o financiamento público de campanha, que estão fazendo caixa 2, e estão fazendo caixa 2, essas pessoas ainda querem outra coisa. Elas querem ser anistiadas desse tipo de coisa. Elas querem uma anistia porque até então não houve crime, porque não estava tipificado. Então, a partir do momento que ficar tipificado, vão considerar que tudo que aconteceu anterior a isso não houve crime executado. Olha, gente, não é verdade. Na verdade, o crime estava reconhecido de outras maneiras, de outros modos. Mas isso não pode ser também um atenuante para a situação de que realmente era um caixa 2. Então, não há anistia ao crime do caixa 2. Ele pode ser tipificado de outras maneiras, de outros modos. Claro que não existe lei retroativa, mas existem situações que conduzem para essa interpretação. E, claro, já existe a tipificação, a identificação, só que nós não vamos querer a impunibilidade de determinados setores, determinadas situações, determinados grupos. Então, essa é a situação hoje em relação à caixa 2. Espero ter sido claro. Muito obrigado pela atenção dispensada. Obrigado.